É isso aí, rapaziada, mais um podcast, valeu! Tudo que a gente sofreu O melhor baile de São Gonçalo tá de volta Todo sabadão, não adianta Bailão de Paris, isso mesmo Convoca geral Finge que a fofoca expanda pro mundo, valeu! Você me faz feliz Nunca vou te deixar Princesa Então vamos de abertura assim Aí, aí Tu queria ter a nossa criatividade, né? Chama nós de maluco, mas nós é brabo DJ Rodrigo tá ligado Porque ele sempre volta Eu MC o Bobiane pago com xerecard mesmo E o DJ Rodrigo gosta Quer copiar, né? Desengraçada? Nossa mente é foda Aí, comédia Caralho, terceira vez falou pro DJ Rodrigo gozar na minha boca Ele gozar na minha cara, tá pensando que essa porra recebe? Amiga, me conta Amiga, quando eu dei pro DJ Rodrigo Eu achei que tava preparada Confesso, eu fiquei assustada Mas não deixei de sentar e ganhar uma espirocada Ê, Bobiane Deixou toda assada Tô apaixonada Ai, eu na base do Anaya Ai, DJ Rodrigo Ai, DJ Rodrigo Isso é podcast 009, pô Valeu, gordinho! Não peita não Moleque tá lançando só brabo Só putaria pra... Esse é o pique da tropa do Fred Melhor baile de São Gonçalo Aqui tem bala e lança Ô piranha, então vem pra Anaya Ô piranha, então vem pra Anaya Não se aganha Não se aganha Que o mano DJ Rodrigo Te deixa louca de lança Não se aganha Não se aganha Pode esplanar, pode esplanar Mas piranha Tropa do Anaya Lândia mané Tropa do Fred DJ Thiago tá aí DJ Rodrigo tá aí Vai começar o espancamento Ela, 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 ela Ela sai da alma Doida pra sentar na vara Tá querendo fuder Com a tropa do Anaya Ela sai da alma Cheia de tesão Tá querendo fuder Desse jeito tá foda Causada no YouTube Causada na porra da página Briga na porta do colégio Pau quebrando Aí, tudo por causa dele Thiago Silvestre Ô piranhão Bota as puta Bota as puta Bota as puta Pra mamar Bota calpiru Na mulher dos alemão Bota calpiru Na mina dos alemão Essa é a tropa do Fred Tipo GTA 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 Oi, se dá má problema é teu Guarda essa porra pra tu Mulher de alemão naná e o bonde taca o peru Se dá má problema é teu Guarda essa porra pra tu Mulher de alemão naná e o bonde taca o peru Joga a Shotla Bíndio gosta de comer Bíndio gosta de comer Bíndio gosta de comer Bíndio conseguiu Salucu, 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 salucu Eu vou passar sarrando Vamo passar sarrando Vai come-vai começar a sequencia da sarrada Vai come-vai começar a sequencia da sarrada Sarra, 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 a sequência da sarrada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Terilo sarra em mim, com a Glock de rajada Gordinho sarra em mim, com a Glock de rajada Vitor sarra em mim, com a Glock de rajada JH sarra em mim, com a Glock de rajada LK sarra em mim, com a Glock de rajada No cabrel, tá em mim, com a glock de rage No cabrel, tá em mim, com a glock de rage No cabrel, tá em mim, com a glock de rage No cabrel, tá em mim, com a glock de rage Em meio da prostituição, no baile do Anaya As piranhas chegam aqui, já jogando na cara Ô piranha, tu tá com tesão, ô piranha você vai fuder Vai matar sua vontade com o doizinho beijê Ô piranha, tu tá com tesão, fica tranquilo, então joga essa chota Vai matar sua vontade com o FP e o Mano J Mata sua vontade com o FP e o Mano J Mata sua vontade com o FP e o Mano J Ô piranha, tu tá com tesão, fica de 4 enquanto essa joga Vai matar sua vontade com o MT e o MK Vai matar sua vontade com o... E aí, Natalia Matos Mata sua vontade com o MT e o M Mata sua vontade com o MT e o M Mata sua vontade com o MT e o M E aí, Stephanie Nascimento Ela quer dar toda hora Pra patroa do Anayalante Ela quer dar toda hora Pra patroa do Anayalante Ela quer dar toda hora Pra patroa do Anayalante Ela quer dar toda hora Coisinha mais pra frente Chegar toda sorridente Pra dar no baile da Anayalante Mk te dá um pente Oi, novinho, tu tá querendo Oi, novinho, tu tá querendo Então vou alusar pra treta Tô muito assanhada e lá vai rolar brincadeira Desço rebolando e deixo tua pique esperta O DJ que me sabota e me maceta O DJ que me sabota e me maceta Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piru Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piru Quando eu fico de quatro e tu empurra tua piru Para na posição Foca a coordenação Controla o coração Vem com a xereta Por cima de mim Vem com a xereta Por cima de mim Vem com a xereta Por cima de mim Pera aí, calma aí Vem aqui, senta aqui 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 Lão faz o pacete na pica, pacete na pica Quando eu fico de quatro e tu empurra tapiru Quando eu fico de quatro e tu empurra tapiru Quando eu fico de quatro e tu empurra tapiru Quando eu fico de quatro e tu... Renan do Alves! Valeu bebezão É Vitor Salles É Vitor Salles DJ Rodrigo tá tocando então bota pra fudê Que a putaria, que a putaria, que a putaria, que a putaria, que a putaria vocês vão Toda hora Na base tem uma malandra gostosa Que senta, quica, pula e rebola E se deixar que é 24 horas Abre as pernas vai ser que tu gosta 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 Ela vem banalha cheia de marra Mas no pistão já sabe que é puta Ela vem banalha cheia de marra Me agando de sangra de boa conduta Mas quando ela toma bala Rapidinho ela muda Mas quando ela toma bala Rapidinho vira puta Ela quer fuder no meio do bico Fuder no meio da rua Ela quer fuder dentro do carro Fuder atrás do upa Filha da puta Filha da puta Filha da puta Filha filha da puta Bota a mão no menino Me mama rindo Olha o tropa das terrorista Me mama rindo Bota a mão no menino Me mama rindo Bota a mão no menino Me mama rindo O piranha tu tá com tesão Ajoelho então paga um boquete Mata sua vontade Com a tropa do frete O piranha tu tá com tesão Ajoelho então paga um boquete Mata sua vontade Com a tropa do frete Mata sua vontade com a tropa do Fred Oba, trafica, bota as puta pra mamar Essa é a tropa do Fred, tipo GT Essa é a tropa do Fred, tipo GT Valeu, Ribeiro! Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer xota Índio gosta de comer cu Índio Comichota, Índio Cômico Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela Explana o nome dela Explana o nome dela Explana o nome dela Explana o nome dela Índio Comichota, Índio Comichota, Índio Cômico Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque Vou passar o cavanhaque na tua bucetinha Vou passar o cavanhaque na tua bucetinha Índio Comichota, Índio Comichota, Índio Comichota O Índio Comichota, Índio Comichota, Índio Comichota Boa Pinta, Índio Comichota, Boa Pinta, Índio Comichota O DJ Rodrigo vai machucar tua xerequinha O DJ Rodrigo vai machucar tua xerequinha Bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Para machucar teu negócio Conheço Conheço cada cheiro E defino só de olhar Se gosta de idade 4 Z4 Z4 Se gosta de idade 4 Z4 Se gosta de idade 4 Z4 Se gosta de idade 4 Z4 Z4 Se gosta de idade 4 Z4 Z4 Sou colecionador de vida Vai ouvindo aí Vai continuar esse ligo né Meu irmão Esse é o Thiago Silvestre Porra Isso a Globo não mostra Amiga da minha mulher Amor Pede piroca de quatro Pede piroca de frente Eu gosto na preliminar É gostoso uma foda da gente Eu gosto na preliminar É gostoso uma foda da gente Essa é a tropa do Fred Tipo GTA O canário menor bom Tipo GTA O feijão e o manda chuva Tipo GTA O da Mata e o da Ciclone Tipo GTA Meu parceiro cafajés Pique GTA Ninguém Rouba, trafica e bota as puta pra mamar Rouba, trafica e bota as puta pra mamar É a tropa do Anailândia Pique GTA Essa é a tropa do Fred Tipo 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 GTA Já bateu saudade daquele safado Olha o que eu vou fazer Vou ligar pra ex-amiga E sair pra beber Vou pôr a melhor roupa E o meu douto que abana Vou pegar meu Aguilê E botar uma Mary Ruana Quando eu estiver dançando A magia vai acontecer Aquela menina que tava carente Agora nem pensa em você E o da prostituição No baile do Anaya As piranha chega aqui Já jogando na cara As piranha chega aqui Já jogando na cara Hoje vai rolando a canagem Ei Chimene Forte abraço Valeu Pode ficar suave Ela botaria começou Pode ficar suave Ela botaria começou Ela botaria começou O seu dia não tá legal Vem pra cada uma sentada Seu dia não tá legal Vem pra cada uma sentada Vem, vem conhecer os postitos do Anaya Vem, vem conhecer os postitos do Anaya Elas não se contenta Joga na cara Não se contenta Joga na cara Então tu tá com o pau nas cartas O Fred que tá comendo As piranha emocionada É putaria né Então tu tá com o pau nas cartas Menas bom que tá comendo As piranha emocionada O ranário tá comendo As piranha emocionada Manda chuva tá comendo As piranha emocionada Da ciclone tá comendo As piranha emocionada O feijão que tá comendo As piranha emocionada Cavalja a gente tá comendo As piranha emocionada ah 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 Oi, Diego Rodrigo, ai mano, eu sou teu fã Vai cantando hoje a luz, você vai falar bem de você As tirãs sempre falam bem, as tirãs Elas sempre falam bem Hoje aqui nos pratinhos Tu vai ter o que merece, hoje aqui nos pratinhos Tu vai ter o que merece, aqui que é a tropa dos pratinhos E caiu, Matos, valeu, tropa dos pratinhos E aí, Jerry Vai aquece, mulher, na xaraga sobe e desce Bebezão vai te pegar, mulher, então não vende sete Canaré vai te pegar, mulher, então não vende Valeu, Canaré Matos vai te pegar, mulher, então não vende sete JG vai te pegar, mulher E aí, JG LD vai te pegar, mulher, então não vende sete Foz com a tropa, foz com o trem 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 Aqui na base dos pratinhos Os criadinhos deixa fode O Bebezão te fode O Canaré te fode Hoje tu vai sentar piranha na famosa groque Caiu, Matos te fode O JG te fode O LD te fode Ele te fode Hoje tu vai sentar piranha na famosa groque Hoje tu vai sentar piranha na famosa groque Ela não bate em pera O JG te fode 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 Pode esplanar, pode esplanar nas piranha Tropa do Anailândia manéia Tropa do Fred O JG Tiago tá aí O JG Rodrigo tá aí Vai começar o esplanamento Novinha do Anailândia Tostosa e cheirosinha O JG Tiago vai machucar tua xerequinha Bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Pra maçucar teu negocinho Novinha do Anailândia Tostosa e cheirosinha O JG Rodrigo vai machucar tua xerequinha Bem devagarinho Bem devagarinho Bem devagarinho Pra maçucar teu negocinho Ela vem pra Anailândia Cheia de marra Mas no pistão já sabe que é curta Ela vem pra Anailândia Cheia de marra Medano de santa de bloco Mas quando ela toma Caralho Os pau no cumpra aí Que eu tava com o peito vazio Volto eu Tiago Silvestre Com o peito cheiro de lançamento Tá de massa DJ Rodrigo tá tocando então Bata pra fudir DJ Tiago tá tocando então Bata pra fudir Que afetaria 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 Você vão ter Vai meu DJ Rodrigo Ai mano eu sou teu fã Que afetaria Que afetaria Que afetaria Que afetaria Que afetaria Que afetaria Ela chegou, como quem não quer nada Olhou, pra mim deu uma piscada e gostou Já imaginei a pegada, que é linda, bonita Chama não dá nada, linda, bonita Chama não dá nada Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, sabe que eu não vou negar Quando tu quiser sentar, não precisa perguntar Já sabe minha resposta, mulher, sabe que eu não vou negar É sete e centas por minuto, é sete e centas por minuto É sete e centas por minuto e o vovô gosta de sangue É sete e centas por minuto, é sete e centas por minuto ETH, valeu, Jefinho! Todo dia eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada Eu botando hidrogemento, tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na pele Ela sai da alma doida pra sentar na vara Tá querendo fuder com a tropa do Anaya Ela sai da alma cheia de tensão Tá querendo fuder com a padrilha do Falon Tá querendo fuder com a padrilha do Falon As nós vem a gama Os alemão tem medo Porque o nosso bloco É só moleque bom de dedo As nós vem a gama O DJ que mandou, ela rodai 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 E o crente é nossa criatividade, né? Chama-nos de maluco A nós é brabo Elas não se contenta Joga na cara Não se contenta Joga na cara É putar e a terra Então tu tá com o pão nas catas O Fred que tá comendo As piranhas funcionam O Fred que tá comendo As piranhas funcionam Roda o baile, piranha Tá querendo linguiça Quem tem madeira entre as pernas Cria que tão na pista Hoje tu sai mancando Cabelo batuçando Quem tem madeira entre as pernas É os cria borrado Dá piroca pra elas Tá no pique futão Elas perdem pros menor Que tá na condição Mano o Fred é forrão Ele vai comer você E suas amigas todas 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 Novinha safadinha Deixa eu te falar Eu comi tua amiguinha Porque tu não quis me dar Tá com fogo na... Tá com fogo na buceta Tá com fogo na... Tá com fogo na buceta Essa é a tropa do Fred Essa é a tropa do Fred Não vá com fogo na... there we go... Sar Utah Baroda... Carole Ótimo quando falou que eu tava Com o peito vazio Robo erro Tiago Silvestre Me tente cheio de lançamento O que é isso? 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 Tá lindo, nossa maior riqueza É teu morador sorrindo Tá fluindo É a melhor gestão Já tô aqui o Anaya Pra mó complexão Já tô aqui o Fred contou Mó complexão Esse é o Fic da tropa do Anaya Valeu meu mano Fred, ei fiel Valeu papai, irmão da chuva Valeu canário, dois alê Meu mano da mata, ei ciclone Esse é o Fic, liberdade pro balcão Apliquei em cima dos canas Com a minha gladi rajada Bandido Anaya, o bandido fura lá A trapa do Anaya tá aí na vista Diz que tenta, só diz que complica os parceiros Desse jeito tá foda Causada no YouTube, causada na porra da página Liga na porta do colégio O pau quebrando Aí, tudo por causa deles Tiago Silvestre Ô piranhão Em cima dos canas, com a minha gladi rajada Bandido Anaya, o bandido fura lá A tropa aí do Fred tá aí na pista E se tentar a sorte, se complica, eu já sei Se você for tentar invadir aqui, hoje blindado Vou tentar a sorte aqui, vai se fuder os seus mandados Você não vê a noite, só quer vim de dia A hora da escola, com a dia a fim Chega uma época muito boa Muito boa, muito boa Chega uma época muito boa Muito boa, muito boa Que elas gostam de tomar Vinho com leite, moça Que elas gostam de tomar Vinho com leite, moça Moça, moça Moça, moça, moça Hoje o meu pau dura vai penetrar O Rodrigo é a porra louca O Rodrigo é a porra louca Ele vai comer você E suas amigas 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 Aqui não vale, não há nada Tchai, tchai, tchai Tame, se bode, sou safado Sou cachorro, amém Eu gosto muito de uma rola E da maturina, frio, vai se apicar, bom Tchai, tchai, tchai Pccccccccccccccccccccc… E tá caralho, caralho, etapô E tá caralho, etapô Sou safado, sou cachorro Eu gosto muito de uma rola E da porra, é caralho, caralho E da porra, caralho, caralho Ah, tô do fudeiro com a aomba É do fr �ato O Rodrigo e o Tiago Vem me chupar, Didi Thiago, vem me botar Só que a firme bate tudo, guarda, boda, separa Didi, Didi Guarquia, vem me chupar Didi Guarquia, vem me botar Didi, Didi Rodrigo Valeu lá Rubia, tamo junto Didi Rodrigo, vem me chupar Didi Rodrigo, vem me botar Vou pro bairro, amanhã, porque eu gosto de hoje Quando eu vejo um fuzil, na minha xéria capista Mando o Fred, deixa a porta, não posso nadar em troca Além de pão, dentro da minha xoxota Além de pão, dentro da minha xoxota O Fred me bota, o fiel me bota Canário me bota, o papai me bota Manda de pai me bota, da mata me bota Tá se fone me bota, 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 tudo na minha xota Trabalha na M-Bot, trabalha na M-Bot Trabalha na M-Bot, trabalha na M-Bot DJ Tiago me bota Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de dar de quatro ou se gosta de sentar Conheço cada cheiro e defino só de olhar Se gosta de dar de quatro ou se gosta de sentar De sentar De sentar Eu já comi louco Valeu tropa da naia pequeno Valeu Mairon Pereira Ai mano eu sou teu fã Os quatro cantos eu já fui, você vai falar bem de vocês Respira sem falar bem Sou colecionador de vocês Sai sem falar Valeu tropa do de senha Sou colecionador de vocês Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra a tua piroca Eu já comi louro, a morena, a mulata, a branca e a preta Sou colecionador de você 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 É uma naia, é uma naia onde piranha ganha pau e alemão encarra bala É uma naia, vai, é uma naia onde tem vários meia-dois e fuzil de lança-ganada É uma naia, vai, é uma naia onde tem prostituição, é a putaria do vagaba É uma naia, é uma naia em dó Brota, 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 brota Falou que eu tava com o peito vazio E aí é o pique, vai o balcão, matarim, botão, dd, dh, feijão, jogador, cafajeste, sai da rua E aí bigode, e aí canário, mano do Jerry, mano papai É o seguinte mano, sabadão dia de baile, equipe no último volume Para o fuzir do ponte, breque, quadrado, balinha, lança, perfume Domingão a tropa emenda, e o Anaya tá em festa Tô com a piranha na piscina e aquele racha na grama sintética De segunda a sexta-feira, defendendo com muito amor Nós só não derrubamos águia por causa da casa de morador Por falar em morador, pode avisar pras autoridades Porque na gestão do Falcão não vai faltar nada na comunidade No quesito putaria, pode crer que os cara destrói A má feia que o putão comeu, era a capa da Playboy Essa é a tropa do Anaya, somos o sonho de qualquer garota Não temos mil curtidas, mas temos zoológicos só de garot Vem pro Anaya, vem, vem marolar Faz piranha sorrir, faz alemão chorar Não é a Disneylândia, mas é pura diversão Alegria da danada e terror dos alemão É, vem pro Anaya, vem, vem marolar Faz piranha sorrir, faz alemão chorar Não é a Disneylândia, mas é pura diversão Alegria da danada e terror dos alemão Alegria da danada e terror dos alemão Então senta, não tá, não tá, não tá na piroca do Falcão Várias em Santos Isabel, chamar ele de marido Várias em Santos Isabel, chamar ele de marido Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Tem por que empurrar uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Tem por que empurrar uma vez, a piranha pede mais Não quero saber se tu brigou com o namorado ou com a mãezinha Eu só sei se tu veio pro baile Tem que perder a linha, você vem capa preta Tem que perder a linha, junto com suas amiguinhas Tu vai dar uma decidinha Desce, desce, chapadinha, sobe, sobe, doidona Desce, chapadinha, sobe, sobe, doidona Tá usando usa só pra fuder na onda Tá usando usa só pra fuder na onda Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Ela ativa a careta, nas aperta balançada Droga, 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 o anai é sem cootar Droga, 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 o anai é sem cootar A copa do Ruzão, ela soca, 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 chota na pilota Para no meio da edifícia, para no meio da edifícia Para de, para de, para de quatro gostosas Joga a chota lá pra naia e joga o pula pro cantosa Para no meio da edifícia, para de quatro gostosas Joga a chota lá pra naia e joga o pula pro cantosa Para no meio da edifícia, para de quatro gostosas Joga a chota lá pra naia e joga o pula pro cantosa O que o pessoal do pessoal do trabalho é puro O que o pessoal do pessoal do trabalho é puro